Apresentando o Hyundai Santa Fé, ano 2010, modelo 2011, na cor preta. Porta traseira lá do direito, ponto com risco. Lateral traseira lá do esquerdo, ponto com risco. Porta traseira lá do esquerdo, ponto com risco. Porta dianteira lá do esquerdo, ponto com risco. Porta traseira lá do esquerdo, ponto com risco. Porta traseira lá do esquerdo. Porta traseira lá do esquerdo, ponto com risco.